No cantinho da sala, ele confere as últimas postagens nas redes sociais. O celular para o Vodote, como é carinhosamente chamado pela família, trouxe mais alegria ao dia a dia. Sobretudo depois que o aposentado de 87 anos perdeu a mulher há 5 anos. Foi quando filhos e netos decidiram embarcar com ele numa viagem para a Europa. Visitaram 10 países. E para compartilhar os bons momentos com 18 filhos, 38 netos e 36 bisnetos, veio a ideia de criar um perfil para o Vodote. E fotos? Ah, isso é com ele mesmo. Acho bom, acho bonito, porque é uma lembrança. Quer saber que o senhor gosta até de fazer pose? Para tirar foto? Gosto. Gosto de fazer pose. Miriam é uma das netas e ajuda a fazer as postagens. E olha só, nossa reportagem com o Vodote já rendeu mais um registro para o Instagram. Às vezes ele fica muito sozinho, então a gente gosta de estar interagindo com ele. Oh, fiquei sabendo que você foi ali tomar um café. Aí fiquei sabendo que foi lá na pecuária. Ele fica feliz de a gente estar vendo tudo o que está acontecendo. Nos últimos oito anos no Brasil, o número de pessoas com mais de 60 anos de idade conectadas à internet saltou de 360 mil para quase 5 milhões de internautas. Os principais interesses deles são lazer, viagens, compras e, acima de tudo, se manter mais próximos da família. Beijo, meu neto. Beijo, Val. Também te amo. Dona Eurípia faz de tudo na internet. Se mantém informada, joga, bate papo com novos amigos que faz online e adora abastecer as redes sociais. Ela tinha um computador em casa que mal sabia usar. Até que um dia os netos criaram perfis nas principais redes. E a partir daí, ninguém mais segurou a senhorinha vaidosa de 68 anos. Rapidão eu aprendi. Por quê? Porque eu tinha interesse e queria aprender. Porque desisti jamais. Então, quando você quer uma coisa, um objetivo, você insiste que você vai conseguir. E eu sou o tipo assim, eu não desisto. E eu insisto. O neto morre de orgulho. Nós temos parentes que moram meio longe, afastados. Agora, antigamente, a pessoa tinha que ir lá. Hoje, é muito mais fácil pela comunicação. E as redes sociais dela bombam, né? Demais na conta, blogueira. O especialista em marketing digital destaca que, cada vez mais, a chamada terceira idade domina o universo online. Um ambiente onde aprendem, se divertem, estreitam laços com a família e se sentem mais úteis. Hoje, a rede social, a internet, possibilita que o idoso esteja presente na vida dos filhos, dos netos e também de outros idosos. Eles usam as redes sociais para encontrar grupos, como a gente também. A gente gosta de conversar com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Esta semana, o vídeo de um senhor fazendo slime na internet viralizou no YouTube. Com simplicidade e humor, seu Nilson Isaías mostra o passo a passo. E quando consegue, fica tão surpreso que diz ser o dia mais feliz da vida dele. Gente, olha o design. Olha! Que legal, gente! Olha! Um belo exemplo da internet aproximando pessoas e afastando a solidão.